Olha, morreu ontem, aos 76 anos, o dono do grupo Folha de Comunicação, José Eduardo de Andrade Vieira, como eu disse, 76 anos de idade. O corpo está sendo velado no crematório da Varta, na zona norte de Londrina. A cremação está prevista para amanhã desta segunda-feira. José Eduardo foi presidente do antigo Banco Bambirindos. Na vida pública foi senador, ministro da indústria e comércio no governo Itamar Franco. E ministro da agricultura na gestão de Fernando Henrique Cardoso. José Eduardo de Andrade Vieira deixa sete filhos, tá? O crematório da Varta fica na rodovia Carlos João Estras. De imediato, os nossos pêsames a toda a família, tanto a família dele, propriamente dita, como os colegas que formavam outra família, pertencente ao grupo Folha de Comunicação. Então, os nossos pêsames realmente muito tristes com essa perda.